Música Superior Tribunal de Justiça anula a prova obtida por aplicativo de conversas sem conhecimento do dono do celular. Para os ministros, não há previsão legal para esse tipo de obtenção de prova. Um aplicativo de conversas que pode ser utilizado tanto pelo celular quanto pelo computador. Na versão web do WhatsApp, o usuário só precisa parear o celular com um PC para ter acesso a todas as mensagens simultaneamente. E foi assim, conectando-se ao aplicativo do celular de um suspeito durante uma apreensão, que a polícia teve acesso a todas as mensagens sem o conhecimento do dono do celular. Os policiais devolveram o aparelho e fizeram o monitoramento das mensagens, que viraram prova e serviram de base para a decretação da prisão preventiva do suspeito e de outros investigados pelos crimes de tráfico de drogas e de associação ao tráfico. O Tribunal de Justiça de Santa Catarina autorizou o espelhamento do aplicativo. O caso foi para o STJ, onde a relatora do Recurso Especial, ministra Laurita Vaz, afirmou que a atitude dos policiais equivaleria a um tipo híbrido de obtenção de provas. Uma mistura de interceptação telefônica, onde se captura conversas futuras, e de quebra de sigilo de e-mail com relação às conversas passadas. Existe um direito que o cidadão tem, que é o seu sigilo telefônico. Então, a partir do momento que você tem um sistema que pode pegar as informações anteriores, que não foram autorizadas pela Justiça, porque tem um marco temporal. Qual é o marco temporal? É o momento que foi decidido. Então, o que foi adquirido anteriormente não pode ser usado. Durante o voto, a relatora levou em conta a possível intervenção de terceiros, permitida pelo espelhamento, tornando impossível demonstrar que o conteúdo não é autêntico ou integral. De acordo com a ministra, o espelhamento via QR Code permite ao investigador acesso irrestrito a toda comunicação anterior à decisão da Justiça, o que foge à previsão legal. Diante disso, os ministros da sexta turma deram provimento ao recurso. Declararam nula a decisão judicial que autorizou o espelhamento e determinaram a soltura dos investigados.